Lá na rocha onde eu morro, supermercado não tem Só tem na beira da estrada, um pequenino armazém Porém, da cor eu de tudo, não esquento a minha cuca Falo com toda franqueza, em casa a minha despesa É só o sal e o açúcar Com mistura pra visitas, minha mulher não preocupa Tem franguinho com angu e um delicioso tutu Com leitava por uruca Quem for passear lá em casa, encontra muita fartura Tem milho, arroz e feijão, legumes, fruta e verdura Terreiro cheio de frango, leitoada no mangueiro E uma vaquinha mansa, pra deleite pras crianças E o meio, o queijinho caseiro Com mistura pras visitas, minha mulher não preocupa Tem franguinho com angu e um delicioso tutu Com leitava por uruca Meu cafezal é pequeno, mas dá boa produção Colho de tudo pro gasto No meu pedaço de chão A despesa que eu tenho É pouca e não me assusta Na vendinha do seu lau Só compro o açúcar e o sal Meu mãe nem sei quanto custa Com mistura pras visitas, minha mulher não preocupa Tem franguinho com angu e um delicioso tutu Com leitava por uruca